O aquecimento foi ao som de Brasileirinho. Instrumentos, equipamentos e integrantes prontos? O presidente Michel Temer deu início ao desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios. Solicito a Vossa Excelência autorização para dar início ao desfile cívico militar. Autorização conseguida. O começo contou com a participação dos veteranos e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Militares que participaram das Forças de Paz das Nações Unidas vieram em seguida. E em ano olímpico, a maior competição esportiva do planeta, realizada pela primeira vez num país da América do Sul, ganhou o destaque. Estudantes da Rede Pública de Brasília homenagearam os Jogos do Rio de Janeiro, com a apresentação de modalidades esportivas. Os atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro também foram homenageados no desfile de 7 de setembro. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Representavam quase um terço dos atletas que concluíram a delegação brasileira e ganharam 13 das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil. E não tem desfile de 7 de setembro sem a apresentação dos militares da ativa. Em terra, tropas a pé, em carros, tanques e a cavalo demonstraram o potencial das Forças Armadas. Cerca de 2.400 militares participaram do desfile, que também contou com a presença de integrantes da polícia e do corpo de bombeiros. A passagem da Polícia Federal foi uma das mais aplaudidas. A famosa pirâmide humana, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também marcou presença. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que dispensa a apresentação. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também tem um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também tem um recorde mundial de homens sobre uma moto. Lá no alto, a Esquadrilha da Fumaça, que tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também tem um recorde mundial de homens sobre uma moto, também tem um recorde mundial de homens sobre uma moto.